Olá meninas, tudo bem? Aproveitando que eu estou com o pique todo hoje, já fiz um vídeo de uma tag e vou fazer agora o vídeo de comprinhas acumuladas da semana que eu já tenho aqui para mostrar a vocês e vamos lá! Minha primeira comprinha diz respeito ao móvel que eu comprei, eu já até, se eu não me engano, não sei se eu já comentei com vocês, que comprei um móvel em uma feirinha de garage sale, comprei um móvel por, era 40 dólares, mas pechinchei e terminei comprando por 30, ele era verde com tampo branco, com 6 gavetas pequenas e 6 gavetas grandes e eu estou mudando a cor, mudei os puxadores, pintei, etc. e quando estiver pronto eu vou fazer um vídeo para vocês. Estou comprando as caixinhas tipo esta aqui, olha, para colocar nas gavetas e ficar as maquiagens dentro, as bijuterias. Então para as gavetas pequenas, as 6 gavetas pequenas, eu comprei esta caixinha, que vem assim, olha. Comprei 6, 1,25 meninas na loja do dólar, ok? Então para as gavetas pequenas já tenho comprado aqui as caixinhas, agora vou procurar as gavetas maiores, porque são compridas e eu quero também ter uma caixinha para não ficar as coisas espalhadas. Segunda comprinha que eu fiz ontem, nós fomos passear e fui a uma loja de dólar e comprei dois pincéis das orelhas, meninas, esses pincéis são maravilhosos para esfumar a sombra, incrível, um dólar cada, comprei dois. Comprei uma fivelinha de cabelo, olha que linda. Tudo é 1,25, certo meninas? Comprei grampos preto e prata, tem 12 em cada, 1,25 cada. Comprei, olha que lindo, meninas, esse guardanapinho, a minha cara. Ai, como eu me apaixonei para estar aqui limpando pincéis e etc. Comprei também aquela linha de esmaltes que eu amo de paixão, que é a Billie. Achei essas duas cores diferentes lá, menina, é um cintilante maravilhoso, incrível. Então, comprei três cores, esse também é cintilante, ok? Então, três cores de batons, essa linha Billie é maravilhosa. Então, da mesma linha, comprei dois batons, essa linha Billie, esta cor, ok? E esta, comprei dois gloss, essa é da Cosmic, Cosmic Colors. É uma cor rosa e um, tipo, um coralzinho. Pronto, essa foi no dólar, ontem, certo meninas? Semana passada, não foi ontem, se eu não me engano foi na terça ou quarta-feira. Eu fui naquela loja de sapatos, que sempre tem promoções lá. Fui atrás do shampoo, o shampoo Treat Oil, que é da Melaleuca, que eu já tinha comprado e levei para o Brasil e terminei deixando lá, esqueci de trazer. E fui comprar novamente o conjuntinho do shampoo e do condicionador do Tea Tree Oil, da Melaleuca Alternativa. Meninas, é uma maravilha esse shampoo para queda de cabelo, é incrível. O óleo, nem se fala, fez milagres na minha unha, essa unha era completamente doente. Olha como ela está. Ah, eu nem acredito, meninas, nem acredito no milagre. E este shampoo foi o conjuntinho do shampoo e do condicionador, R$6,99 nesta casa Army Navy, R$7,00. É o R$10,00. Agora, hoje, fomos às comprinhas e fui em duas lojas. Fui em outro dólar e fui no London Drags. Comprei mais um pincel. Esse também é muito bom, bem fininho, para fazer risco com delineador, com sombra. Também R$1,00, meninas. Tem casas que é R$1,25, tem outras que é R$1,00. Esse foi R$1,00. E comprei cílios, que eu amo de paixão. E são muito baratos, meninas. Eu não resisto. Comprei este, da Bodico. Comprei este. Dois. Comprei este. Tudo da Bodico. Três. Comprei este. Quatro. Comprei estes outros cílios. Eu já não lembro. Ainda não usei. Se já mostrei a vocês. Se fiz vídeo, eu estou ficando velha, meninas. Mas vou mostrar de novo. Se eu já mostrei. Vocês desculpem. Não sei se já mostrei este, que comprei. Um em 94. Em uma casa. Que não foi no dólar, mas estava em promoção. Comprei este outro. E também este. Bem, e hoje, fui também, enquanto meu marido foi ao dentista, que fica lá perto das lojas que eu gosto, Eu fui no Landon Dragos, menina. Fui só passar tempo enquanto ele era atendido. E aí encontrei uma coisa maravilhosa. Olha só. Deixa eu tirar esta luz. Olha que coisa. Esta paleta, meninas. Uau. Quantas cores? Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, dez, quinze, vinte, 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 vinte. Quarenta cores, meninas. Cores lindas. Então, não abri. Olha, olha, olha. Que coisa linda. Olha as cores, meninas. Amei de paixão. Quando fizeram as maquiagens, eu vou dizer, olha, são as cores da paleta nova da Perfect Forti Colors. É da Nikkak. Nikkak. New York. Quarenta cores. Esta é a paleta Festival. Não dá pra ver, que é muito miudinha. Ok, então esta. E também um batom da Revlon. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Uau. Não sou muito chegada a batom escuro, mas, né, meninas, pra fazer maquiagens diferentes, pra vocês, tenho que me adaptar a cores escuras. Achei muito linda esta cor. E vou fazer uma maquiagem bem chique. Ok? Pronto, meninas, estas foram as comprinhas acumuladas de Maria Cristina. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clica no gostei. Se inscreva no meu canal. Sintam-se beijadas e abraçadas, meninas. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.